Nesta manhã, a nossa reportagem esteve acompanhando a polícia militar e a polícia civil, inclusive peritos, que atenderam ao chamado da população depois que uma senhora de nome Ambrosina Barbosa foi encontrada morta dentro da sua residência. A princípio, nós tivemos a informação de que ela poderia ter sido assassinada. A gente encontrou um machado sem cabo, possivelmente seria ferramenta utilizada. Aí, posteriormente, com o exame do médico legista, vai se constatar o tipo de lesão e se ela condiz com a ferramenta encontrada. Aparentemente é isso, assim, não tem nenhuma outra lesão externa, só um afundamento na cabeça e sangramento do nariz pela boca. Então o quadro, pelo menos nesse momento, muda, pode não ter sido, ela não pode ter sido vítima de morte natural? Provavelmente não. Era situação ali, muito dificilmente eu teria uma morte natural naquelas condições que a gente encontrou. Porém, não foi isso que aconteceu. Nesta tarde, depois que o laudo saiu, o médico legista constatou que Dona Ambrosina foi realmente vítima de um infarto fulminante. Uma das filhas de Dona Ambrosina, Valquíria Barbosa, esteve na redação de jornalismo do site da Rádio Sociedade, onde falou sobre a constatação da morte por infarto. Foi um infarto, né, ela não foi morta, assim, ninguém matou ela, simplesmente teve um infarto fulminante e foi encontrada hoje cedo. Então eu queria retratar que ela foi encontrada e que alguém tinha matado ela de machado. Não foi, foi simplesmente um infarto que ela teve durante a noite. O perito havia dito que possivelmente ela teria sido morta por causa do ferimento na cabeça, o afundamento do crânio. Sim. Segundo o perito, sim, mas depois que fez o atestado de óbito, foi encontrado que foi um infarto. O sepultamento será amanhã? Será amanhã, às oito horas da manhã, se alguém quiser ir lá ver, né, ir lá velar junto com a gente, a gente fica agradecido. Onde é que será velada? Na igreja da São José, no barracão da São José. Onde é que será velada?